Se. Você. Me. F***. Dê. Você viu aquela mancha nas costas do Ever? Não é, menina. Estou escala alfabética. Aqui é uma gaga, mulher. Aí, mãinhas, aí vão para um passeio E vão demorar porque foram pro Canadá Mas dessa vez não vai rolar o mesmo erro Vou na janela, vai que ela resolve voltar A barra pra limpar começou Essa caçola aqui é da Mangalô Eu já falei mulher, use tudo o que quiser Mas depois limpe a bagunça, que 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 tu fizer? Amor e ódio, quero tudo pra mim Primeiro os anos, depois mulheres, tudo com ser made João, Pedro, Maria e Soraya Primeiro os anos, depois mulheres, tudo com ser made Agora o passo da polquinha saindo da água Dizem que eu sou louca porque adoro perigo Correndo o risco de pegar até uma doença Fazer o que? Minha vida sempre foi assim Se bem sobre essas doenças, é que corre de mim Oh, oh, a barra pra limpar começou Oh, essa caçola aqui é da Mangalô Já falei mulher, use tudo o que quiser Mas depois limpe a bagunça, que 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 tu fizer? Amor e ódio, quero tudo pra mim Primeiro os anos, depois mulheres, tudo com ser made João, Pedro, João, Pedro, Maria e Soraya Primeiro os anos, depois mulheres, tudo com ser made Oh, me chama de abacate Oh, me pega e me bate Yeah, que pena de alicate Não contem pra ninguém Essa daí só veio ao mundo pra sacanear Pois de manhã sou delicada Isso é fachada, ela só quer ver muito pegar Oh, baby, baby, esperar até a noite Oh, baby, baby, vou lá e eu serei piscado Oh, baby, baby, baby Oh, baby, baby, baby Amor e ódio, quero tudo pra mim Primeiro os anos e depois escolher Tudo com ser made João, Pedro, Maria e Soraya Primeiro os anos e depois as mulheres, tudo com ser made Amor e ódio, quero tudo pra mim Primeiro os anos e depois as mulheres, tudo com ser made Essa tortinha bem gostosa, hum, vou botar meu celular pra carregar Todo o espaço que eu sugo portada Pois agora eu vou sair Oh, 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 eu canto até é a pera Mas de que isso importa? Oh, o que é essa nossa dica aqui? Todo o espaço que eu sugo portada Pois agora eu vou sair